Fala aí gente, você está o Mãe? Por que eu? Tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trará com vocês mais um vídeo de fusões incríveis que o Ben 10.000 poderia ter usado Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, lembrando que essa aqui é uma série bastante conhecida aqui no canal Já fiz muitos vídeos sobre as fusões aí incríveis que o Ben 10.000 poderia ter usado Você não viu nenhum vídeo, esse aqui está sendo o seu primeiro, cara, está esperando o que? Eu vou deixar uma playlist aí pra você maratonar todos os vídeos, pra vocês conhecerem várias fusões aí Que pode acreditar, tem muitas, tem muitas que eu já mostrei e tem muitas que eu ainda não mostrei Então vamos conhecer novas fusões hoje Lembrando que todas as fusões aqui desse vídeo foram feitas pelo Ryze Greymon Vou deixar o Deviante Art dele na descrição, beleza? Então vamos lá Bom, a primeira fusão que eu vou mostrar aqui pra vocês é do Ecosauro Ecosauro, ou Enormoeco, Enormoeco, ou Enormoeco, Eormoeco Não sei, é por causa que vocês sabem, né, que tem uma regra Até então tem essa regra de que as fusões com eco-eco tem que ter o nome repetido É uma piada, né, por causa que o nome dele é eco Aí você é eco, acaba repetindo o nome, então fica eco-eco, aí com as fusões Por exemplo, a fusão do eco-eco com o Widen fica eco-dito, eco-dito, entendeu? Então com o Enormoeco, poderia ser Enormoeco, 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 Eormoeco, não sei Você decide aí Mas essa é uma fusão muito pedida por vocês nos comentários Vocês pediram bastante E até o momento eu nunca trouxe, né, incrível que eu não tenha trazido essa fusão Até o momento, eu até me surpreendi Mas tá aí, galera, tá aí o visual dela em WAF que acredito eu que é assim Não funcionaria que nem em Universo, né, porque em Universo as fusões funcionam equilibradamente Por causa do Biominitrix, né, o Ben 10.000, ele se iluminou pra fazer esse relógio Então as fusões lá são equilibradas, diferente do clássico Que as fusões aconteceram por um bug Por isso que as fusões lá tem um poder desbalanceado, desequilíbrio, entendeu? Então, em Supremacia, se fosse acontecer, também ia ser por um bug Por causa que o Supremantrix é um aparelho estável Tem um núcleo com defeito e tudo mais Então acredito que essa fusão aqui, sendo Supremacia alienígena Ela não teria um equilíbrio de poder Diferente de Omniverse, né, já com o Biominitrix Agora sim, teria um equilíbrio de poder Seria misturar a biologia de um dinossauro com um robô No caso, um robô de silicone, né, lembrando que o Eko Eko Ele não é onda sonora, às vezes, dentro de um traje de silicone Mas sim, ele é um robô feito de silicone Misturaria os dois, ainda seria como um dinossauro, né Com uma pele, assim, bem rigorosa, resistente Usando como se fosse uma armadura de silicone Então, obviamente, ele manteria a sua super força do Enormo Monsauri E também do Eko Eko, porque o Eko Eko mostrou Bastantes feitos de força, né Levantar uma nave com nove clones Então, juntando a força dos dois Isso aumentaria na fusão E também porque o Enormo Monsauri pode dar rugidos Usava isso mais pra intimidação Mas agora, com o poder do Eko Eko Isso ia ser aprimorado, né Ele dá um rugido sônico Semelhante ao Blitzwolf, né Que ele não dá um grito, que nem o Eko Eko Ele dá um rugido Aí seria semelhante a isso No caso do Enormo Eko Eko Então, também temos aí o Iden Normossauro Bom, esse aqui, tendo o poder de escavação, né Tendo garras e um porte grande de dinossauro Ele estaria baixando vantagem, né Porque ele poderia cavar numa maior área E é claro, o principal poder dele, né Que é a multiplicação Pois já que ele se multiplica através da fissão binária Ele teria multiplicação ilimitada Juntamente com a força do Enormo Monsauro Porque diferente da fusão anterior, né O Eko Eko, ele pode se multiplicar Porém, é através da energia Então, a sua multiplicação é limitada No caso do Iden Normossauro Ele teria mais vantagem nesse quesito Então, teria esses pontos, né Poder se multiplicar ilimitadamente Ter superforça, as garras E é claro, poderia crescer, né Poder aí nos mostrar, aumentar de tamanho Fazer os clones gigantes ali e tudo mais Seria uma fusão bastante interessante Massa atômica Eu não vou chamar ele de atômico cinzento É engraçado porque funcionaria Porque ele é cinza É diferente do diamante cinzento Por causa que tipo, diamante cinzento Não é cinza Por que é que tem cinzento no nome? Então, aqui é irônico, né Porque aqui daria certo Ser atômico cinzento Porém, massa atômica Pra mim, na minha opinião Fica um nome muito mais legal E cara, atômica a gente sabe É um dos reais aí que é muito poderoso Porém, o bem inutiliza ele Pelo fato de não conhecer Todos os poderes que o atômico tem E não utilizar do seu potencial completo Mas agora, com a inteligência do massa cinzenta Ele poderia entender bem direito Como é que funciona O controle da radiação nuclear A radiosinésia nuclear Que o atômico tem Assim, ele poderia manipular De maneira mais sábia Tipo, ele dominando Através do conhecimento Saber o que é que ele pode fazer Com esse poder Então, assim Dessa maneira O bem daria pra aproveitar Os poderes do atômico Numa fusão com o massa cinzenta E daí sim Finalmente, né Graças a Deus Ele poderia fazer Uma culinária de fusão Do tamanho do Sol Então, realmente Essa fusão Ajudaria bastante Gigamback Ou feedgante Não sei Mas essa aqui É a fusão do feedback Com o gigante São dois aliens Bastante poderosos Você não viu meu vídeo De top 10 aliens mais poderosos Clica aí no caso Mas você sabe Que o feedback Eu poderia absorver Energias multiversais Aí junta com o gigante Que tem uma super velocidade Espera vinte e quatro vezes a luz Além de ter poderes cósmicos E fenomenais Cara, imagina Ele teria um estoque limitado De energia Parece que ele poderia usar A própria energia que ele gera Que é a energia cósmica E também que por ser maior Ele teria um campo maior De energia Ele poderia absorver mais rápido Por ser maior A energia ia chegar mais rápido Até ele E o fato dele ser rápido E tudo mais Poder voar Absorver energia E redirecionar Mano, esse cara aqui É OP demais Fantashamático Eu não vou chamar ele de Fantashamático Tá, beleza Funciona Porém, tem o cromático Que também termina com mático Então dava pra pensar É uma fusão do chama Com o fantasmático Ou do chama com o cromático Entendeu? Agora Fantashama Fica um nome Ficando meio bé Não gostei muito Agora Fantashamático Eu acho que fica O nome perfeito pra ele Comenta aí se você gostou Dessa junção aí Dessa mescla de nomes Mas enfim, galera Essa fusão aqui É uma fusão que No clássico não funcionaria Pelo desequilíbrio Por causa que a parte Do fantasmático Ia sofrer com o calor Da parte do chama Tem que ser um sofrimento Enorme Essa fusão desequilibrada Então não funcionaria De jeito nenhum No clássico Ia ser pior Que o aquachama Agora em hominiverse Com equilíbrio Com o biometrix Aí sim funcionaria Daí a parte Ectonurita Ia perder a fraqueza A luz do sol Por causa da parte De pironita Por causa do plasma Do fogo Ia suprir essa fraqueza Do ectoplasma Do fantasmático Ele tem que ter Uma resistência maior Por causa das partes Do chama As rochas magmáticas Só que dentro da biologia Do fantasmático Também ele tem Um fogo roxo Que assim Não seria um fogo Diferente Do fogo místico Não É o fogo normal Do chama Só que roxo Acho que ele não faria Esse negócio De um fogo espectral Não É um fogo normal Só que sendo roxo Aí também poderia fazer A mesma coisa Que o que o friagem Faz Só que Em vez de gelo O fogo Tipo entrar dentro Da pessoa E queimar ela De dentro pra fora Poderia possuir Os seres E tipo assim O fantasmático Ele consegue manter O poder Da pessoa Quando ele está A possuindo Mas será que ele poderia Usar os poderes do chão De mesclar a biologia De um ser de fogo Em outra biologia Será que ele poderia fazer Isso é uma coisa A se pensar Mas tá aí Um alien Que fusionado Daria muito bom O fantasmático Já tem vários poderes Recheado de vários poderes Aí com os poderes do chão Ia ficar bem mais divertido Glutanks A fusão aí Do blocks Com glutão Temos aí A versão puro e turbo E cara Basicamente Ele teria um estoque limitado Por quê? Porque O glutão Ele come Ele poderia comer Os construtos Da parte do blocks Ele poderia comer O próprio braço Que ele depois Regenerava de boa Poderia fazer vários construtos Fazer um construto Assim bem grandão Bem grandão Aí depois comer Todo ele E depois cuspir É isso que seria A vantagem pra ele Agora que a gente também Poderia imaginar Que ele fazendo Um manda blocks Só que Pela boca mesmo Ele disparava lá Uns blocos Só que sendo Explosivo E sendo Gosmento Ao mesmo tempo Uma mistura Do lug Do glutão Com os Blocos Do blocos E tá aí Uma fusão Bem diferenciada Interessante de se ver Bom E lembra que Todas as fusões Eu disse Que foram feitas Pelo Ryze Greymon Bom Temos uma exceção Aí No caso É o Ephemeris Que é a fusão Aí do Ultra T com o Alien X O criador Ele colocou esse nome É igual a Five years later Colocar o nome Da fusão Como um nome próprio Não a junção Do nome dos aliens Mas se a gente fosse Juntar O nome desses aliens Seria como Ultra T com o Alien X Ia ser Ultra X Ou Ultra Alien Alien T Isso é mais ou menos isso Mas eu gostei do nome Que ele colocou aí Não vai ficar Diversificado Mas enfim Eu vou deixar também aí O Deviantear Do artista Que fez essa fusão Que é o Strawberry Overlord Vamos pensar aqui Vamos pensar aqui Como é que seria Os poderes desse bicho Aqui Basicamente A gente sabe Quem viu aí O vídeo do Ultra T Fublau Sabe o potencial Completo Do Mechamorfo Aí sendo colocado No Fublau Aí basicamente Nessa fusão Ele teria todos os poderes Do Ultra T Fublau Se transformar Nas máquinas Sem precisar Aprimorar Essas coisas Só que dessa vez Tudo que ele fosse aprimorar Ou se transformar Seria nível cósico Seriam máquinas cósicas Por exemplo Ele se incrementasse Dentro de um computador Aí ele ia aprimorá-lo Só que aprimorá-lo De maneira cósica Tipo Ele poderia analisar Todos os seres Todos os dados Dos seres do universo Ver o que eles estão fazendo Entendeu? Isso é um exemplo De aprimoramento Nível cósico Mas você pode usar Sua imaginação criativa Aí pra colocar Aí nos comentários Ah, quais seriam Outras maneiras De aprimorar Alguma máquina Alguma tecnologia De maneira cósica Utilizando os poderes Da fusão do Ultra T Com o Alien X Dá pra pensar Em várias coisas Mas tá aí Um bicho muito poderoso Uma fusão Bastante criativa Realmente Ia ser demais Se o B12 Tivesse se transformado Nessas fusões Que eu mostrei Aqui nesse vídeo Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês vão gostar Comenta aí qual fusão Você mais gostou Comenta aí quais próximas fusões Posso mostrar aqui Porque acredita galera Ainda tem muita fusão Pra mostrar Essa série é praticamente infinita Sempre vai ter fusão nova aí Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e Tchau